Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Ixion no terceiro episódio, continuando aqui, vamos tentar descobrir o que é que realmente aconteceu no salto, não sei se vai ser nesse episódio, mas vamos tentar, eu estou gravando na sequência aqui os episódios, porque com certeza vai aparecer os engraçadinhos dos spoilers nos comentários, e eu vou evitar eles dessa forma tranquilamente, os vídeos já vão ficar tudo engatilhado, e aí o cara vai se achar inteligentão e vai tomar na cabeça, porque eu já sei o que aconteceu, beleza? Mas agora eu não sei, nesse momento aqui que eu estou gravando, eu realmente não sei, o que aconteceu no episódio passado, no final, teve uma transmissão ali do robô, né, e estourou uma fábrica, uma fábrica não, né, essa parte aqui, teve um acidente aqui, aí eu cliquei sem querer no negocinho para reparar, mas é só um reparo ali normal, só que tem quatro pessoas machucadas, eu acho que é a hora de eu construir aqui a enfermaria, né, enfermaria, vou botar a meninona aqui para trabalhar, certo, tem o material, tem o material, é que fica parado, né, a parte ali do EVA, evitar acidentes no setor por dois ciclos, no setor um por dois ciclos, Ah, é que está em hora, ah, tá, peraí, eu tenho que desabilitar algumas coisas aqui, ó, vou desabilitar este, vou desabilitar este, eu preciso de mais gente aqui, o que mais que eu posso desabilitar aqui? A pesquisa? Desabilita a pesquisa, aí, agora sim as condições de trabalho ficaram óptimas, né, ficaram otimizadas as condições de trabalho, foi por causa disso que teve um acidente, então, agora eu entendi, agora fez sentido para mim, no setor um lá, dois, quer dizer, na verdade, ainda está pegando as coisas aqui, Eu preciso de mais, quantas pessoas estão aqui trabalhando, cinco aqui, cinco aqui, é, eu precisaria de mais gente aqui, na verdade, né, vamos ver como é que está lá fora, lá, aquela pesquisa que tem aqui, ó, já tem mais um satélite disponível aqui para ser lançado, está começando a aumentar, hein, tem ferro aqui, tem silício aqui, ó, tem gelo aqui, opa, tem outra área aqui de pesquisa aqui, ó, eu precisaria de mais naves de ciência, né, É, eu preciso de mais naves de ciência já, mano, já não está daquele jeito não, falar nisso vamos dar uma olhada como é que está a situação aqui, é, restos de humanos congelados, é, e a maioria de detritos, e a maioria, né, composta por detritos estão em volta da área de carga, né, de docagem, as evidências sugerem que essa área era uma área de despressurização, que teve uma brecha estrutural, a doca foi luteada, né, pegamos todo o material e parcialmente desmontada, vários car, car, uns, foram deixados para trás, acho que é pedregulho isso aqui, pedras, acho que é pedras, aí tem os caras usam umas palavras estranhas nesse jogo aqui, mano, que não é comumente utilizada no inglês, eu digo, né, é, ah, tá, que elas estão arranjadas no, no, em formato helicoidal, né, é tipo uma espiral, e erguidas por outros materiais, o time encontrou alguns recursos, e eles estão sendo preparados para extração, 10 de ciência e um, é, componente eletrônico, ok, tem mais uma ainda para fazer, né, que é investigar agora o núcleo, já vamos fazer já, que é só 10 de ciência, dá para fazer, beleza, certo, está fazendo o reparo ali, beleza, mais 4 por ciclo do reparo, menos 36, caramba, está piorando cada vez mais, né, ah, agora dobrou pela quantidade de setores, ó, vixi, então acho que talvez eu precise de mais uma doca dessa aqui de reparos, viu, porque já já não vai dar mais conta, não, de reparar o casco, e eu preciso de mais gente para trabalhar, bom, apesar que no momento eu não estou tão necessitado assim de aço, né, eu podia dar uma parada nessa produção de aço, porque vai voltar a minha pesquisa, tá, eu achei que vim 5 criopods, ainda falta bastante ainda, encontrar a estação de dolos com uma sonda, tá, isso aí eu já estou procurando, né, agora é porque eu mandei a sonda lá para um local de ciência, e essa aqui eu ainda não mandei a nave para lá, é, acho que eu preciso de mais uma nave de ciência, mas para isso eu precisaria de mais uma da área de docagem, como é que está minhas naves aqui, acho que eu vou trocar uma das naves de transporte por uma nave de ciência, ah, já chegou aqui o criopod... ah, eu não construí, né, peraí, vamos lá que tem aqui um negócio para construir, cadê a população? aqui, ó, centro criogênico, cabe aqui certinho, não, não cabe certinho, porque ele só tem uma entrada que é para o lado de cá, maldito, opa, cabe aqui, ah, quase, hein, filha da mãe, vou dizer, quase caberia aqui, mas aí se eu passar uma rua aqui, eu acho que cabe mais quartéis aqui, né, mais alojamentos, vou passar uma aqui, olha, dá certinho na rua ali a entrada, e aí aqui cabem alojamentos, nessa área aqui, beleza, tá, eu quero tirar uma dessas naves de... acho que eu vou tirar uma dessa aqui de extração, viu, acho que é muita, deixa eu ver como é que está lá fora, se as duas estão extraindo, essa aqui está extraindo, 400 ainda tem para extrair aqui, e essa aqui está extraindo, caramba, tem bastante dos dois lados, mas o restante eu não tenho mais muita, opa, apareceu o planeta, ah, tá, os planetas estão aqui ainda, eu só não tinha descoberto eles, ah, agora fez sentido, agora está fazendo sentido, espera aí, vamos procurar aqui, que tem mais uma aqui, ó, cinturão de asteroides aqui, tem mais uma de ciência para procurar, fizeram aqui a busca, ah, está fazendo ainda, aí, terminou agora, pronto, aí, boa, vamos lá, os primeiros, primeira análise visual, né, uma estrutura completamente destruída, né, danificada, é, envolta por arcos, é, foram desligados, né, foram desconectados, do eixo central, esses arcos demonstram, sinais extremos de deterioração, a estrutura está coberta de traços de resíduo explosivo, impactos de colisão, e, scary, que seria cicatrizes, né, seria, é, não seria cicatrizes, acho que, diria, acho que seria, dano, né, dano estrutural, né, de armamento desconhecido, isso é importante essa frase aqui, armamento desconhecido, aplaio e exploração, algumas áreas, estrutura, ainda está acessível, né, o time de Oxford, que é o time dessa nave aqui, é, visualizou, o número de, equipamentos, equipamentos não, seria, produtos, né, recursos, que dá pra recolher, perto de uma área de montagem, análises futuras, são possíveis, mas vai, levar tempo, então vai ter mais coisa ainda aqui, vamos investigar, vamos investigar, tem mais coisa ainda pra investigar, mais quatro ciclos, ok, beleza, estão me investigando, eu falei que ia tirar, vou tirar, tá, outra nave aqui, vou remover, essa nave aqui, e vou colocar pra fazer mais uma de ciência, como é que tá aqui, tá quase cheio aqui, é que eu desliguei essas áreas aqui em cima, bom, como não tem mais, eu vou parar um pouco a produção de ferro, porque gasta muita população, e vou liberar as áreas de estocagem aqui, pra eles guardarem de novo o material que tem, né, dessa maneira a gente vai gerenciando, e talvez liberar mais uma pesquisa, mas é que eu não tenho ainda pontos o suficiente, como é que ficou a pesquisa aqui, isso aqui ainda tá, tem que liberar ainda, não sei o que tem que pesquisar, mas ainda tem a fábrica de polímeros, e a fábrica de eletrônicos, pra liberar aqui, e essa parte aqui de estabilidade, vamos liberar essa aqui de estabilidade, vai, pesquisa, tem que ligar, tem que ligar, hum, deu hora extra, tá, vamos desligar isso aqui, e desligar a do gelo também, aí, óptimo, beleza, já tá construindo minha nave de ciência, beleza, ó, ó, a movimentação espacial já rolando aí, cinturão de asteroide, mas eu tenho que ir lá com a minha nave de ciência, é por isso que eu preciso de outra nave de ciência, tá começando a acumular muito, por isso que eu tô indo atrás da próxima já, mais um satélite disponível pra ser lançado, olha, eu acredito já pela minha experiência aqui, que isso aqui provavelmente vai ser mercúrio, mas vamos lá, né, tá muito próximo do sol aqui, ó, então é por isso que eu não conseguia ver os planetas, é porque ainda não tinha, é, não tem acesso, né, eu preciso mandar a sonda pra, pra verificar, beleza, tá rolando já, hum, tá me avisando aqui que no setor 2 ainda falta uma enfermaria também, mas não tem ninguém machucado lá, tem cem de aço disponível, tô mandando de 4 em 4 a comida lá, eu acredito que tá configurado, pode ser de 4 em 4, e eu preciso começar a aumentar esse setor, mas eu preciso de mais gente, né, então talvez mandar esses criop, aqui construiu já, vamos ver como é que funciona isso aqui, ah, já manda direto pro setor já, se for trabalhador, manda pro setor 1, se for não trabalhador, manda pro setor 2, e aí o limite populacional de cada setor, vou colocar 200 aqui, nesse setor, e vou colocar pra deixar aqui, e aí vou colocar esse setor aqui também, e vou colocar 200 aqui também, vamos ver como é que funciona isso aqui, pelo que eu entendi, né, quando chegar em 200 vai começar a mandar pro setor 2, até ter 200 lá também, beleza, vamos deixar assim pra ver, já tá funcionando, custa 5 de energia e 15 pessoas, tá bom, já deu hora extra aqui de trabalho de novo, vou dar uma parada no, na produção de sat... não, não adiantou, eu preciso de mais gente aqui mesmo, e agora eu já não consigo mais, controlar a quantidade de pessoas, se eu desligar o construtor, que agora eu não tô construindo nada, aí ficou, otimizada de novo, é, dá um trabalhinho, vou ficar gerenciando isso aqui, deixa eu fazer mais um armazenamento aqui, que tem que pegar, mais aço, pra aliviar toda essa área aqui, tem um eletrônico aqui no meio, fazer mais dois armazenamentos, tem uma rua aqui, Marcelo, aí, tira a rua, boa, fazer mais dois stockpiles aqui, certo, já já eu posso começar a produzir minha própria comida aqui, né, eu também poderia, acho que ter liberado o setor 2, e ter trazido o pessoal de volta, né, não sei se seria uma má ideia não, trazer o pessoal de volta, ah, tá, não tá trazendo nada pra cá ainda, porque eu ainda não determinei um local, pra colocar os criopods, ó, é por isso que não tá vindo nada pra cá, deixa eu fazer mais um, porque esse aqui já tá com eletrônico, isso aqui tá com gelo, fazer mais uma armazenagem, tem as baterias já disponíveis pra construção, o que que gasta pra 40 de aço, e ela é 3 por 3, dá pra colocar, tipo, aqui, ó, ou aqui nessa área que eu, uma rua, o que que é que tem aqui, que não deixa eu construir aqui, nada, vou fazer umas duas, só pra ver, tá, qual é que, não, peraí, não tem informação de quanto ela armazena, 100, ah, ela armazena 100, então vamos fazer duas, tem o material, ó, já construiu aqui, aí esse aqui traz eletrônico, e esse aqui traz mais aço pra cá, pra gente limpar logo esse setor aqui inteiro, e deixar ele disponível, já fez a outra nave de ciência, ah, já, agora eu tenho a iceberg, vamos mandar ela pra cá, aí, melhorou agora, hum, Mercúrio liberou, e tem, falei que era Mercúrio, tinha certeza, né, então, provavelmente se eu encontrar aqui, vai ser Vênus em algum lugar, né, aqui já é Marte, por aqui em algum lugar eu vou encontrar Marte, e assim vai, né, Júpiter, aí Saturno eu vou encontrar em algum lugar por aqui, e assim por diante, beleza, entendi, ó, vamos lá, o que que ele liberou aqui pra gente, é, após examinar, né, na estação grande lá, né, a parte, nossa, 250 criopods, eita, não deu pra não perceber isso, concluiu que, a área de evacuação, priorizou a destruição, né, encontrando uniformes e equipamentos, com insígnias, de diferentes organizações, é, então, é, provavelmente essa, é, era de propriedade da UN, que eu estou chamando de Nações Unidas, é, estranhamente, o número de corpos embalsamados, foi encontrada, numa área secluded, seria, separada, seria, secluded, não faço ideia, deve ser, tipo, isolada, deve ser tipo isolada, o time foi incapaz de determinar, a causa, do ocorrido, do conflito, mas conseguiu recuperar, mais recursos, todos estão prontos, para extração, beleza, eu tenho naves, para extrair, isso aí, tranquilo, ok, aí, pronto, acabei toda a missão aqui, caramba, eu fiz a festa aqui, hein, valeu a pena, e agora, minha nave de Oxford, está disponível, né, então, vamos mandar ela, para pegar a ciência, em Mercúrio, vamos lá, está desligado, o meu fabricador, ali, de satélites, né, eu mandei para cá, cadê, vamos atrás, agora, de Vênus, então, aqui, vou encontrar a Vênus, ah, está desligado, o launcher, tenho que ativar ele, de novo, peraí, rapidinho, calma aí, só para lançar isso aqui, eu já desligo vocês, de novo, cadê, 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 aqui, né, não dá para pegar o ferro, ao mesmo tempo que pega, não, não dá, e desliga, parou, até que eu não quero acidentes, ah, eu desliguei o construtor, tem que ligar de volta, e vamos desligar o carbono, aqui, tem que ir gerenciando isso aí, até ter população de novo, e esse aqui, eu vou trazer, criopodes, o ideal mesmo, é que eu tivesse um armazém, aqui de frente, com esse cara aqui, né, esse era o ideal, vou deixar ele desligado, então, e eu vou construir, mais um armazém, de criopodes, de frente com esse cara aqui, ó, ai, caramba, ele, é 4x4, posso pôr aqui, ah, beleza, posso pôr aqui, pronto, põe aqui, e eles trazem o criopode para cá, show, chegou em mercúrio, pegou a ciência, pegou a ciência, é só pegar mesmo, tá, agora, eu já tô lá no cinturão de asteroide, vamos mandar Oxford pra, vamos ver se tem ciência aqui, que aí eu já faço o caminho, né, passo aqui e aqui, não tem ciência, mas tem algo pra ver lá, vamos lá então pra Vênus, caramba, muita coisa ao mesmo tempo, né, vamos lá, cinturão de asteroide, encontrei sinal, da frequência de dolos aqui, né, tava em broadcast, ou seja, tava em transmissão, né, sinais de transmissão, da frequência de dolos, é original, final de uma extração mineral, então isso aqui é uma, é uma mina aqui, Stanford Facility é o nome da mina, transmissão do time Iceberg, Gustav Oppenheimer, esse nome é perigoso, o cara gosta aí de umas bombas atômicas, teorizamos que a fábrica, que a fábrica Stanford, né, ou seja, Stanford Facility, contém vários materiais, são úteis para Tycoon, e para a tripulação, de qualquer forma, para recuperá-los, nós devemos desmontar os elementos, da estrutura, para obter acesso, o centro de controle, foi identificado, mas está selado, por uma escotilha, com o símbolo, das Nações Unidas, de novo as Nações Unidas, sobre ele, tá em stencil, e está envelopado, a mensagem foi escrita, embaixo do emblema, com uma linguagem, desconhecida, de novo, a linguagem conhecida, aparecendo, ah não, era armamento desconhecido, agora é linguagem conhecida, não temos ideia, o que quer dizer, mas vem acompanhado, de um símbolo, em formato, em formato, não é esférico, como é o nome? espiral, ele em formato espiral, tá, a gente ainda não viu, esse símbolo no jogo, mas está bom, vamos lá, temos aqui a opção, de deixar para lá, forçar a entrada, ou, vamos forçar a entrada, até o centro de controle, ou só pegar os, vamos forçar a entrada, bora, estou maluco, estou maluco, beleza, a nave já está chegando lá, e Vênus, vamos ver como é que está a base aqui, ok, temos bastante material, ainda disponível, está desligado lá, a fábrica, aqui está desligada, e eu preciso que construa, isso aqui, por que que não está construindo isso aqui, em construção está escrito, caramba, vai encher de ferro aqui, eu acho que já tem o suficiente, olha, mano, acho que eu preciso desligar aqui, para trazer ferro, vamos até as naves, vamos parar de trazer ferro aqui, por enquanto, pode parar de trazer ferro, traz qualquer outra coisa, menos ferro, já tem muito disponível, para pegar, ó, 198 aqui, mais 206 aqui, vamos dar uma segurada, né, o ferro bruto, tem que gerenciar, e aqui do outro lado, eu não sei o que fazer ainda, com isso aqui, deixa eu recolher aqui, esse material, aqui eles já estão recolhendo o restante, hum, as pessoas estão com fome, acho que não deu certo, o que eu mandei fazer aqui, vamos ver, manda para lá a comida, por que que ele não está mandando comida, para lá do setor 1, para o setor 2, o que é que falta aqui, para mandar essa comida, está habilitado ali, tem o comida o suficiente, quebrou aqui, vamos consertar, hum, será que tem que ser de alguma estrutura, para enviar os recursos para lá, aqui, gerenciamento de recursos, é, tem esse daqui, para colocar para metade do estoque, vamos mandar 10 para lá, para ver o que acontece, está disponível, por que que não leva, será que precisa de algum, algum equipamento para levar, será que tem que fazer um upgrade, não tem upgrade nenhum, ciência, vertical parking, não dá para liberar nada disso aqui agora, não sei, aí, vou tentar descobrir, achei aqui, eu tinha que colocar aqui, para importar, estava marcado para zero, aqui, agora, fez sentido, agora, vai exportar do setor 1, tudo que está amarelo, aqui, é exportação, vai ficar no mínimo, vai ficar no mínimo com 10 aqui, então, aqui é o mínimo, então, o mínimo que eu tenho que ficar aqui, é 20, o mínimo, vai deixar 21, e o restante fica disponível, para exportação, é assim que funciona, e os que fica cinza, é para ficar estocado, que é esse aqui, né, então, eu estou aumentando a quantidade, que eu quero manter em estoque aqui, de comida aqui, no caso, e para exportar, para lá, no caso aqui, para o setor 2, né, está exportando, está importando para cá, agora, eu não sei se eu tenho que, não, assim, está importando para cá, 4, mas podemos importar 10, para deixar uma folguinha, para chegar mais gente já, vai importar 10, vamos ver se agora funcionou, vamos lá, solta a pausa, deixa eu ver, opa, comida saindo, vai gente, leva a comida para lá, que o povo está com fome, aí, saíram aqui, entregou, boa, certo, a galera está brava, tem que manter ali, 20 unidades de comida, nos próximos 20, tranquilo, tranquilo, com certeza, com certeza, perfeito, eu mandei trazer 10 para cá, não foi, eu tinha que manter quantas unidades, cadê, sumiu, acho que já foi, acho que já completei, um membro morreu, 40 pessoas com fome, que é lá né, tá, mas eles vão comer, já tem disponível, e a galera está triste aqui, tem horas de trabalho extra, aqui também, vamos parar aqui com o ferro, o que mais que eu posso desligar aqui, a bateria não usa ninguém, não precisa desligar, está carregada 100%, já apareceu aqui, que as baterias estão carregadas, e o que eu posso desligar aqui mais, chegou um monte de gente, eu não consigo botar essa galera, para trabalhar, eu vou aumentar um pouco mais, aqui a quantidade de gente, vou aumentar para 300, já que eu achei um monte de criopode, vou aumentar para 300 aqui, vou deixar de lá, ou eu trago o povo, que está aqui para lá, fazer uma migração aqui, para a gente já ver como é que funciona, já nasceu uma pessoa lá, não tem mais 40, tem 41 lá agora, 42 agora, mas aí eu tenho que aumentar, minha produção de comida, vamos ver como é que funciona, se eu transferir 42 pessoas, qualquer um, do setor 2, para o setor 1, iniciar migração, sobrou um lá, ficou um zé lá, por que que ficou um zé lá, e aí desligou tudo aqui, né, ficou uma pessoa aqui, mano, oh maldito, setor 2, para o setor 1, migra uma pessoa, é bom que eu já vou testando, ah, tá, iniciou aqui, a transferência, vai ficar aqui, gente, pelo menos por enquanto, eu preciso entender como é que isso aqui funciona, eu preciso de mais locais, para esse povo dormir, aqui não tem problema, porque não tem mais gente, né, apareceu mais uma pessoa aqui no setor, o que está acontecendo, vamos desligar tudo isso aqui, vamos ver, não dá para, não tem um disjuntor para desligar o setor inteiro, desliguei tudo aqui, tem duas pessoas aqui agora, não para de chegar a gente, tá, perdi dois no total, e estou levando essa galera para lá, ih, mano, acho que eu descobri um exploitzinho aqui, viu, sempre fica um, beleza, aqui já tem 200, e já está faltando talvez lugar para essa galera morar, né, é, mas é não trabalhador que fica disponível lá, agora eu fiquei meio perdido, deixa eu ver aqui como é que está aqui fora, vamos lá ver em Vênus, o que tem para fazer, foi encontrada uma infraestrutura industrial, embaixo da superfície de Vênus, difícil, né, porque lá a pressão lá é brabíssima, e a temperatura também, mas tudo bem, a gente suspende aí a descrença, inteligência, não, resumo, né, resumo da estação Morbian, de acordo com os relatórios do time de exploração, o subterrâneo, consiste em uma estrutura de mineração, e linha de montagem, vários corpos embalsamados foram encontrados na área, acho que é embalsamados, tá, é, a linha para isso foi, era utilizada para a fabricação de velas solares, tá, os engenheiros da Saekun sugerem, é, pequenos reparos, e pode ser reiniciada, hum, ah, é para fazer, para fazer gente, tá bom, manda, vamos repor isso aqui, manda aí gente, pode mandar você, todos vão demorar ao mesmo tempo, manda aí, dezão, vamos ver como é que isso aqui funciona, vamos lá, vamos agora aqui, o cinturão de asteroide, corpos dos, empregados, né, de dolos, foram encontrados, no centro de controle, após examinar as suas, é, essas tags, né, de identificação, Gustav Oppenheimer, está certo que eles encontraram, o possível, relativo, relativo, acho que é tipo, alguém que pertence a outro lugar, acho que é tipo isso, acho que é tipo, correspondente, é, ele, ele requer que os corpos sejam levados de voltas para Tycoon, e o manifesto do, para ser analisado, né, para ver se encontram links, entre os mortos, e o, para ver se tem algum familiar, né, entre a galera da Tycoon, e dessa base aqui que foi encontrada, é, o exame psicológico preliminar, né, sugere que Gustav Oppenheimer, está exibindo comportamentos, e, que caracterizam, é, a doença, da terra morta, né, então, esse cara aqui, ele está zoado, esse Gustav Oppenheimer, então, ele não, não dá para confiar no que ele está fazendo, e agora, eu tenho duas opções aqui, o time Iceberg, vai deixar a fábrica, e deixar os corpos por aqui, o time, vai trazer para Tycoon, o manifesto, para comparar com, a tripulação da Tycoon, então, é, o, o, o cara aí, o Oppenheimer, que sugeriu isso, ele está apresentando, ah, esse comportamento aí, né, da doença, da terra morta, então, eu não vou seguir, o que ele está mandando, não, né, vamos deixar os mortos aí, em paz, e, perdi o Gustav, Gustavini, decide ficar, no centro de comando, com os membros, com ele, né, todo mundo vai ficar com ele, e, eles vão ficar, todo mundo com o Gustav, a galera, ele é tipo o comandante, então, acho que, pelo que eu entendi, é isso, ele é tipo o comandante, e a galera vai ficar tudo por lá, deixa eu ver se é isso mesmo, não, está avisando ali, que está faltando uma pessoa, tá, eu estou recolhendo a ciência, estou recolhendo a ciência, então, tá bom, perdi uma pessoa, tá bom, opa, está avisando que tem alguma coisa, para ser consertada, já tem três, não trabalhadores aqui, nessa, no setor 2, mano, eu acho que, eu queria falar não, mas, não sei não, viu, eu acho que, tem um exploitzinho rolando aí, porque se eu ficar trazendo, esses não trabalhadores, para cá, em algum momento, eles vão virar trabalhadores, né, que eles no momento, só não são especializados, mas, eu já tenho oito aqui, se eu ficar trazendo, essa galera para cá, quando eles ficarem com fome só, isso aí não, viu, vamos ver, acho que tem um exploitzinho rolando aí, pode ser que eu esteja errado, eu tenho 62 de ciência, já disponível, vamos ver o que eu posso fazer aqui, memoriais, 62 de ciência, não, vou pegar aqui, fábrica de polímero, vamos lá, que eu não sei até onde, até quando eu vou ter polímeros disponíveis, né, e depois tem a fábrica de eletrônicos, condições de trabalho estão ok, e aqui está negativo, mas ninguém liga para esse aqui, quando eles começarem a reclamar lá mesmo, eu trago para cá, galera, está tudo desligado lá, eu não sei se eles causam algum problema ou não, vamos deixar assim para ver, bom, já está faltando comida aqui, né, porque eu estou produzindo comida para 200 pessoas, eu precisaria de mais uma fazendola, de insetos, cabe aqui, putz, não cabe, não cabe aqui, não cabe aqui, cabe aqui, e aí aquela, putz, aí vai ficar um espacinho atrás, colocar aqui, vai ficar muito longe para levar para lá, né, porque o armazenamento é aqui, bom, cabe aqui, deixa eu colocar aqui, fica com 3 de espaço atrás, 3 ainda dá para pôr alguma coisa, né, então tá, vamos fazer isso, tira essa área aqui, e vamos colocar mais uma fazendola de inseto, aqui, está quase cheio já o estoque aqui, é por isso que está avisando, é, eu preciso da minha fábrica de polímeros, ó, só tenho 45 polímeros, vamos ver como é que está as pesquisas lá, em Vênus, o que que aconteceu, já não mandei trazer para cá, o que que ninguém trouxe ainda, está a caminho, cadê, iceberg está pronta para voltar para casa, para recuperar minha, minha tripulação, está faltando um membro da tripulação, por isso ficar vermelhinho aqui, beleza, agora eu estou com excedente de produção de comida, né, agora eu estou produzindo comida para 250 pessoas, ah, liberou aqui, a estabilidade, para aumentar a felicidade da galera, mas eles estão felizes, pô, por que que eu vou gastar, material com isso aqui, vou gastar gente, energia, eles já estão felizes, não tem por que eu construir isso aqui agora, opa, está faltando casa, já avisou aqui, vamos lá, prefiro gastar com casa, colocar aqui, bom, tem essa área aqui, que eu deixei disponível também, para colocar, fazer aqui mais dois, mais uns, mais dois, vai, gasta só 15, tá bom, todo o ferro aqui, já foi extraído, 429 pronto para extração, já foi minerado, agora está pronto para ser extraído, né, e aqui, minerar não tem mais nada, beleza, eu preciso de mais, mais sondas, né, não vai ter jeito não, é, o criopode aqui, é demorado para fazer, é 3 por ciclo faz, 3 humanos por ciclo, será que dá para ligar de volta já, a fábrica de, ah, já dá para ligar de volta aqui, voltar a construir os, os satélites, beleza, aqui ok, aqui ficou uma área de 3, aqui embaixo, não dá para, seria legal se desse para movimentar, mas para movimentar as construções, seria bacana, até mal acostumado também, está avisando que, não tem, opa, ah, é que ele soma tudo que eu tenho, olha aí que vacilo, vamos trazer para cá, esse cara aqui, então, é que quando não tem ninguém, para trabalhar aqui, fica, desconectado completamente, e se eu ligar aqui de volta, será que agora tem problema, não, está optimal ainda, eu preciso voltar a produzir, aço aqui com ferro, se eu ligar esse aqui de ferro, não, aí já dá horas extras de trabalho, está bom, estou entendendo, estou entendendo, quantos trabalhador precisa para botar, isso aqui para funcionar, 5, vamos mandar 5, para trazer esse aço para cá, vou fazer isso, vou aprender a fazer, esse negócio funcionar, então eu vou mandar 5 trabalhadores, certo, 5 para lá, do setor 1 para o setor 2, só que é demorada a migração, e aí eles vão vir para cá, e aí eu vou mandar, trazer do setor 2, o ferro, para o setor 1, enviar para o setor 1, cadê, aí troquei aqui, então eu quero, que tudo isso aqui, fique disponível para mandar para lá, e eu quero que importe, tudo que puder para lá, que no caso é 100, é assim que funciona, certo, já começou já, a enviar a tripulação para lá, então tranquilo, e aí o próximo, já seria, fabricação aqui de, eletrônicos, perfeito, tá, eu botei 21 pessoas aqui, o que está desligado aqui, está desligado, ah, o mínimo é 30, entendi, o mínimo é 30, workers, né, é, tem que ser de 30 trabalhadores, no mínimo, então eu tenho que migrar para lá, é, não sei se valeu a pena não, ia ter tirado só, então vamos mandar para lá, eu mandei 5, tem que mandar mais 25 para lá, e aí vai zoar aqui, né, mas eu preciso desse material aí, 25 trabalhadores, do setor 1, setor 2, beleza, e aí deu problema aqui, acho que não, né, ó, porque está caindo a integridade do casco, eu preciso de ferro, eu preciso botar esse troço para funcionar, construir mais um desse aqui, ó, para reparar o casco, porque está, está zoado, é, não pode ficar vacilando não, olha lá, está indo para o saco, tá, então vamos fazer o seguinte, fazer mais um EVA airlock, não dá para fazer aqui, porque a rua está pegando bem em cima, é passar uma rua aqui de ponta a ponta, igual eu fiz do lado de lá, certo, e aqui já começam as construções, já não devia ter tirado gente daqui, dá para ir em cima, que era espertão, boa, como é que está a transferência de gente, aí, ligou, ligou o setor, ligou, mas eu não posso tirar todo o material, bom, agora já foi, já tirei, é, eu preciso levar para lá, que eu preciso voltar a reparar as coisas aqui, tá, inclusive já me avisaram aqui, para restaurar em 30 ciclos para 75%, então não tem jeito, preciso reparar isso aqui, produção voltou, deu problema aqui, porque diminuiu a população, e agora estão fazendo hora extra, eu vou desligar a pesquisa, para liberar 30 pessoas de novo, ó, perfeito, vamos liberar o ferro aqui, para poder derreter, certo, e aí já pode trazer o ferro, beleza, já voltei meu ciclo aqui de produção de aço, já voltou a reparar, aqui está desligado o construtor, pode ligar de novo, para fazer as ruas, e vamos limpar essa área aqui, caramba mano, não é tão simples assim não, viu, quando você vai a primeira vez ali, você pode dar bem ruim, o resto pode deixar aqui, que depois eu vou tirar, não, essa parte do meio aqui, não tem necessidade nenhuma, isso aqui também sai, isso aqui sai, achei que estava sendo espertão, me lasquei, para variar né, pronto, 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 beleza galera, é isso aí, finalizar esse episódio por aqui, já voltei a reparar, a gente se vê no próximo episódio, eu preciso, tenho 30 ciclos, para voltar isso aqui, para 75%, não sei não hein, a gente se vê no próximo episódio, eu precisaria de mais um desses aqui, para trazer gente mais rápido, os criopods, está muito lento, a gente se vê lá, valeu, falou, what's in the end, again and again,